Eu acho que talvez o que nos falta como um movimento liberal e para a pergunta chave desse painel, como o governo funcionar, eu acho que a gente precisava ter uma representação de, no mínimo, igual tamanho que a gente tem no Legislativo e no Executivo e no Judiciário. Porque a gente consegue contrabalançar, Paulo, essa é a sua questão. Se a gente tem, então, o momento em que a maneta piore, que a gente tem um Executivo e um Legislativo mais à esquerda, se a gente tiver um Judiciário minimamente mobilizado para nenhum mercado, minimamente mobilizado para liberdade individual, a gente consegue contrabalançar esse tipo de ação e de abuso. É que a única salvaguarda da liberdade é o convencimento e a pressão da população. Não adianta você ter uma Constituição escrita e rígida, como a Constituição Americana de 1787. Não adianta você ter a separação dos poderes, como Montesquieu propôs. Não adianta você ter uma separação dentro da estrutura horizontal de poder, com o federalismo, Estado, União, também sendo contrapontos ou dividindo, descentralizando o poder. Se você não tiver um apego muito forte das pessoas, da sociedade pela liberdade, tudo isso vai por água abaixo. Mas nós ainda não temos um grupo de influenciadores organizados de direita ou liberais para conseguir estar falando sobre cultura, sobre artes, sobre música e estar falando sobre por que a reforma trabalhista é importante, por que a reforma da Previdência foi importante, por que privatizar é importante e por aí vai. Esse poder é um poder que está não mapeado, o Montesquieu jamais sonharia porque não conhecia a tecnologia e é um poder capaz de equilibrar a verba do cidadão em ir para a rua, não ir para a rua, e votar melhor, não votar melhor, ou mesmo de fazer uma revolução digital a ponto de fazer ministro do STF, tem que se dizer, vai pedir desculpa e tudo mais. Este é o Tapa Talks 2023, uma realização do Tapa da Mãe Visível em parceria com o Foro da Liberdade, o maior evento de debate e ideias da América Latina, que ocorre todo ano em Porto Alegre. Bem-vindo, Paulo Fux. Olá, Júlio Santos. Neste episódio 8 da série Tapa Talks 2023, trouxemos Felipe Camosato, Júlio Evangelista Tavares e Wagner Leinhardt para tratarmos sobre como funciona o nosso amigo Estado Brasileiro. Este episódio é um oferecimento de Neugbauer. O verdadeiro chocolate vai além do paladar. E a Neugbauer, a primeira fábrica de chocolates do Brasil, entende o valor disso. A cremosidade dos tabletes que derretem na boca, a crocância dos bibis, passando pela experiência marcante de 1891, a Neugbauer tem um chocolate para cada momento. Conheça o portfólio em neugbauer.com.br. Neugbauer, nossa história é chocolate. Vamos ao episódio. Muito bem, estão todos me ouvindo? É certo, sim. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar o nosso painel aqui. Como funciona o Estado Brasileiro. A gente fez um mix de pessoas que têm experiências diversas atuando dentro da máquina estatal. E a ideia é a gente discutir um pouquinho como é que funciona na prática essa máquina chamada Estado. Então, vamos começar que eu vou apresentar os nossos convidados. Começando pela Júlia. A Júlia Evangelista Tavares é secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre. Presidiu o IEE, inclusive esse Fórum da Liberdade. E foi eleita pela Forbes Under 30 como uma das pessoas mais influentes do país, abaixo de 30. O Felipe Camosato é administradora e especialista em finanças pela URCS. Pós-graduado na Georgetown University. E foi sócio-diretor de um grupo empresarial de serviços ambientais. Vereador de Porto Alegre. E hoje é deputado estadual pelo Partido Novo do Rio Grande do Sul. E o Wagner Lenhardt é mestre em Direito pela URCS, diretor institucional do Banho Sul. E atuou na gestão pública da Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias de São Paulo. E foi também secretário nacional de Gestão e Desempenho de Pessoal no Governo Federal. Então, pessoal, com isso, passa a palavra para o Júlia. Vai lá, Júlia. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vocês atuam, vocês dois, no Executivo, né? E a experiência é de Executivo e tu no Legislativo, né, Camusato? Mas, atuando dentro dessas duas esferas, vocês conseguem saber quais são as ações necessárias para se fazer algo pró-liberdade, pró-indivíduo ou pró-desenvolvimento, pró-fazer a coisa certa. O que vocês conseguem fazer e que é diferente entre essas esferas? Se age diferente nessas esferas ou a ação é igual? Vocês fazem ideia? Quer começar, Primeiras Damas? Posso começar, sim. Bom, obrigada por estar aqui, né? Estou entre colegas. Aqui é o Wagner e o Paulo, associados do IEE, o Camus e o Júlio, não associados, mas amigos. IEE Franklin também chama. Enfim, então nada mais simbora que a gente está aqui no Fórum da Liberdade. Eu acredito sim, Júlia. Acho que o Executivo e o Legislativo, eles têm competência e a diferença e a gente precisa ter. Representantes que defendem, nos dão as ideias de liberdade nos dois. Eu acho que é isso que talvez a gente tenha falhado durante todo esse nosso período de Brasil, né? Pós-estadura, Brasil, como a questão do livre mercado se posicionando. A gente precisa do Legislativo nos pautando, e fala aqui também o Executivo, nos pautando e provocando e também aprovando as leis que, não adianta, dentro do Estado, dentro de um órgão público, tu só faz o que a lei permite. É diferente da iniciativa privada, que tu pode fazer tudo, exceto o que a lei te proíbe. Então, dentro do Executivo, tu precisa de um Legislativo transformador e que seja pró-mercado e pró-liberdade. Então, eu acho que os dois são complementares, mas a gente precisa ter presença nos dois. Tem gente que defende, ah, a gente precisa eleger uma Câmara forte, uma Assembleia forte. Sem dúvida, não tenho dúvida que tu precisa do Legislativo forte. Mas o Executivo, só ele consegue executar e levar ao fim as políticas públicas. Perfeito, boa noite. Esse é o painel mais curto que eu vou participar, porque é... como é que é o nome do painel? Como é que funciona o Estado brasileiro? Não funciona, muito obrigado, boa noite. Não, mas complementando, agora, em sério, não que não seja sério, que não funciona. A nossa dificuldade, né, Júlia e Wagner, e a Júlia colocou isso muito bem, de precisar as duas etapas, por exemplo, na Lei de Liberdade Econômica. Lei de Liberdade Econômica, nós aprovamos na Câmara, fizemos basicamente aquela alteração de como o Estado olha para o empreendedor. Antes tinha aquele olhar de desconfiança, o empreendedor precisa se provar inocente, entrega um monte de documentos para basicamente dizer, olha, eu não quero cometer um crime, eu estou bem intencionado, olha o que eu vou fazer, por favor, me autoriza a trabalhar. E a Lei de Liberdade Econômica, ela muda esse polo, ela basicamente diz assim, a não ser que você seja um criminoso, já que você vai trabalhar, eu estou te liberando sem precisar de um carimbo. Só que quando o Legislativo aprova a legislação, se no Executivo não tem gente capaz de compreender esse texto e fazer depois as normativas infralegais na regulamentação disso e a orientação para a equipe, o burocrata que está no balcão vai dizer azar que tem esse papel, né, a não ser que vem uma decisão judicial ou uma portaria, eu não vou mudar a forma de agir. Trabalho assim há 30 anos, então é muito importante ter o Executivo para fazer esse papel. Além disso, a gente teve durante esses seis anos de vereança na Câmara em Porto Alegre, que eu pude trabalhar lá, nós fizemos a maior revogação de leis na história do município enquanto Legislativo. Tinha uma série de legislações que eu não podia tocar, que eram legislações que eram de autonomia exclusiva do Poder Executivo. Agora, recentemente, o Poder Executivo, a Júlia estava lá naquele dia, fez o anúncio de uma série de revogações de normas, portarias, decretos, ou seja, essa complementação é fundamental. E a forma com que nós podemos atuar, uma vez estando dentro, é identificando onde estão os gargalos, onde tem atentados contra o princípio da boa-fé e da liberdade se empreender, de poder viver sua vida. Mas, especialmente, o cidadão, a sociedade civil tem o dever de não faltar fiscalizando aqueles eleitos pelas ideias da liberdade, mas também aqueles que, eventualmente, são simpáticos das ideias ou não conseguem compreendê-las, para que também ajam de acordo com isso. E eu falava agora há pouco com a Rosane, ali ao lado, que nós estamos em vias de votar a concessão do DEMAI, do saneamento de Porto Alegre, e tem vereador, dito de direita, dito a favor do livre mercado, que falou agora recentemente na Câmara Municipal que adorava o Foro da Liberdade e que manifestou para a imprensa que é contrário à concessão do saneamento porque, ah, vai prejudicar os pobres e tudo mais, uma falácia. Então é preciso da fiscalização e da atuação das pessoas também para cobrar esse vereador de quando ele não está se desviando do rumo, né? E as entidades empresariais, o cidadão, tem uma capacidade incrível de conseguir fazer valer essa voz que, às vezes, o parlamentar lá dentro não tem. Aí o Camozato chega para falar com a vereadora, ela vai me dizer, não, o Camozato está falando isso, mas azar o dele, ele tem um eleitor dele que está falando isso porque ele se elege com essa pauta. Eu não me elejo com essa pauta. Então, se às vezes não chega um cidadão, uma entidade para cobrar, né, Júlio, aí o vereador se sente mais livre para poder tomar decisão conforme outras pressões que ele tome. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui participando dessa conversa com amigos, como foi dito, especialmente no Foro da Liberdade, que é um evento que eu tenho um carinho muito grande desde que eu ia, quando adolescente, meu pai me levando para o fórum para eu conhecer as ideias desse evento, ainda na Fiesp, já faz um bom tempo isso. Fiesp não, né? Fiergs. Fiergs, né? Já faz um bom tempo, mas eu acho que o Camozato trouxe um ponto e talvez um exemplo também pertinente de trazer agora em relação a essa sinergia que precisa existir ou essa cooperação que precisa existir ou essas duas etapas do processo, que é o Legislativo e o Executivo, que é o próprio marco de saneamento, né? Quer dizer, tivemos um avanço extremamente importante ano passado em relação à promulgação da lei do marco de saneamento, que trouxe uma revolução aí para o setor, extremamente importante para avançar no processo de concessão de estruturas de saneamento, de fazer acesso para os mais pobres, para ter coleta de esgoto, ter água potável e, por decreto, por não ter uma linha, uma complementariedade do Executivo, todo esse esforço está sendo colocado em risco, né? E, eventualmente, os impactos positivos que a gente já tem, talvez não sejam tão grandes ou sejam bastante prejudicados em virtude de um posicionamento do Executivo. Mas, para iniciar essa conversa a respeito dessa relação Executivo-Legislativa, eu não tive ainda a oportunidade de trabalhar no Legislativo, mas sim de atuar no Executivo e interagir com o Legislativo. E, sem dúvida nenhuma, uma das lições que fica é que você precisa ter uma capacidade de diálogo e de entendimento, né? Eu acho que esse é um ponto extremamente importante, a gente conseguir conversar com o diferente, conversar, inclusive, com aquelas pessoas que têm uma posição totalmente diferente da nossa, buscar sinergias, buscar convergências, buscar a maneira de fazer com que a gente avance nas pautas. O Camusato, especialmente no Legislativo, acho que acaba experimentando isso todos os dias, né? A gente, no Executivo, tem essas interações mais esparças, mas eu acho que o Legislativo esse exercício é constante. Mas, no final das contas, é isso, é um trabalho de convencimento, é um trabalho de argumentação, é um trabalho de entendimento, de entender por que aquela pessoa está fazendo aquele argumento daquela forma, ou está trazendo aquele ponto de vista, qual é o interesse, qual é o argumento de fundo, a ideologia que está por trás daquilo. Então, esse é um exercício muito interessante. A democracia, no final das contas, é isso, né? Não adianta querer empurrar na marra, você precisa ter uma capacidade de convencimento. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. O Executivo, ele tem essa característica de ser, de fato, o executor, de colocar em práticas políticas públicas. Isso tem uma riqueza tremenda, né? E uma oportunidade tremenda. Muitas coisas é possível fazer diretamente pelo Executivo, conseguir experimentar isso na Prefeitura e no Governo Federal, mas é evidente que as grandes transformações, aquelas mais impactantes, aquelas mais profundas, aquelas que ficam, são aquelas que necessitam passar pelo Legislativo, né? Precisam passar pelo Congresso Nacional, pela Câmara de Vereadores, pela Assembleia Legislativa. Então, construir essas fontes, construir entendimento, o Executivo ter capacidade de diálogo com o Legislativo é fundamental para que as grandes transformações que a sociedade brasileira precisa se concretizem. Deixa eu polemizar um pouco, então, vocês falarem sinergia aí de Executivo e Legislativo. Isso é presumido num cenário onde a gente tem pessoas boas querendo fazer reformas maravilhosas e melhorar o país. Agora, se o Legislativo e o Executivo estão macumunados para extrair mais recursos da população, é pior. E é por isso que a gente tem a repartição de poderes. E não é à toa que é tão conflituosa essa relação, é proposital que seja conflituoso. Então, como é que a gente pode querer, por um lado, que seja sinérgico, propositivo, reformista e, por outro lado, não vá ter o lado contrário? Por exemplo, se o Governo Federal hoje, que está em conluio ali com o STF, definindo pautas de censura e de regulamentação das redes sociais, se eles pegam o Legislativo e fazem um acordão, quem sai perdendo é a sociedade. Então, não é ruim ter sinergia entre os poderes? Eu estava... O que o Wagner estava falando, eu lembrei um ponto, né? A gente também, teoricamente, no mundo que a gente vive, de montesquês, se interessa três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário. Eu não vejo hoje uma presença liberal no Judiciário. Isso é o que mais me preocupa. Porque, querendo ou não, o caro eletivo ou o Executivo, ele é temporário. O Judiciário é vitalício. Então, eu acho que talvez o que nos falta, como um movimento liberal, e para a pergunta a chave desse painel, como o governo funcionar, eu acho que a gente precisava ter uma representação de, no mínimo, igual o tamanho que a gente tem no Legislativo e no Executivo e no Judiciário. Porque a gente consegue contrabalançar, Paulo. Essa é a tua questão. Se a gente tem, então, o momento que a maneta piore, que a gente tem um Executivo e um Legislativo mais à esquerda, se a gente tiver um Judiciário minimamente mobilizado para livre mercado, minimamente mobilizado para liberdade individual, a gente consegue contrabalançar esse tipo de ação e de abuso. Eu sou muito convencido, e até a gente já conversou, até não estava da mão invisível sobre a Revolução Americana e o processo de Constituição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande exemplo de liberdade, continua sendo. O farol está piscando, né, Júlio? Não é mais a mesma coisa que já foi um dia. Mas, se a gente tem alguma lição de todo esse processo, é que a única salvaguarda da liberdade é o convencimento e a pressão da população. Não adianta você ter uma Constituição escrita e rígida, como a Constituição Americana de 1787. Não adianta você ter separação dos poderes, como Montesquieu propôs. Não adianta você ter uma separação dentro da estrutura horizontal de poder, como federalismo, Estado, União, também sendo contrapontos ou dividindo, descentralizando o poder. Se você não tiver um apego muito forte das pessoas, da sociedade pela liberdade, tudo isso vai por água abaixo. E eu trouxe o exemplo americano porque a Revolução Americana, a Constituição Americana de 1787, é um instrumento extremamente importante para a liberdade do mundo. Só que ao longo de todo o processo de mais de 200 anos, especialmente durante o século XX, ela deixou de ser aquilo que os pais fundadores imaginaram para ela, muito em função do judiciário, muito em função da interpretação que a Suprema Corte Americana fez da Constituição. E por que a Suprema Corte se sentiu confiante e à vontade para fazer isso? Porque as pessoas, a sociedade americana, de repente, não tinha mais o mesmo apego, a mesma valorização da liberdade que os pais fundadores, que a geração dos pais fundadores tinha. Deixa eu colocar um outro elemento. Esse negócio da tripartição dos poderes e a lógica de Montesquieu, isso para mim já não existe mais, a gente já não vê mais isso. E acho que hoje está muito presente, eu lembro de um livro do Moisés Naim, escritor venezuelano, acho, o Moisés, o colombiano, O Fim do Poder, onde basicamente ele fala que em adventos das redes sociais, da descentralização da comunicação, não existem mais só os poderes formais, as instituições formais, mas também o poder está cada vez mais disseminado nos mais diversos grupos sociais. E os pequenos poderes acabam tendo grande influência na construção das ideias. E hoje, eu acho muito interessante a visão que a Júlia trouxe de termos liberais no judiciário, mas nos tempos atuais isso seria importante do ponto de vista, digamos, da tomada de uma instituição formal da tripartição dos poderes, torná-la mais, digamos, equilibrada. Mas existem outras forças que estão em plena atuação aí, que eu acho que a gente tem muito mais chance de conseguir fazer transformação do que talvez restar nossas esperanças apenas nas três instituições formais. Por exemplo, a imprensa ou especialmente os grupos de rede social. Eu não sei quanto vocês já chegaram a ver sobre a influência dos influencers, mas a influência dos influencers atualmente é talvez o quarto poder, mais do que os veículos formais de imprensa, inclusive. Recentemente, na eleição presidencial, nós tivemos e temos visto agora, ao longo deste início de governo Lula, um grupo empresarial que tem múltiplos perfis de influência em redes sociais. Ele é organizado, ele faz publicidade em torno de temas do BBB, em torno de temas relacionados à alimentação e saúde, fala sobre novelas, sobre indicação de filmes, fala sobre games, fala sobre um monte de coisas. E lá pelas tantas, ele fala do porquê que o agro é fascista. Lá pelas tantas, ele fala de porquê que a gente deveria rever a reforma trabalhista. Ou seja, ele vai inserindo alguns conceitos em meio a conteúdos que o público não seriamente está seguindo para consumir. E isso é um poder muito relevante. Eu estou seguindo uma página recentemente que eu achei genial. Um desses grandes grupos é o do perfil aquele Choquei. Você já deve ter se deparado com esse perfil. Produtor assíduo de fake news e compartilhador assíduo de conteúdos de esquerda. E aí tem um perfil que diz, acho que é no Twitter, todo dia é uma mentira da Choquei. É genial, é um antídoto para esse negócio. Mas nós ainda não temos um grupo de influenciadores organizados de direita ou liberais para conseguir estar falando sobre cultura, sobre artes, sobre música, e estar falando sobre porquê que a reforma trabalhista é importante, porquê que a reforma da previdência foi importante, porquê que privatizar é importante, e por aí vai. Esse poder é um poder que está não mapeado. O Botesquei jamais sonharia porque não conhecia a tecnologia. E é um poder capaz de equilibrar a verve do cidadão em ir para a rua ou não ir para a rua, em votar melhor ou não votar melhor, ou mesmo de fazer uma revolução digital a ponto de fazer ministro do STF ter que se deduzir, pedir desculpa e tudo mais. Acho que esse é um elemento que a gente tem condição de influenciar muito mais do que fazer juiz garantista sair da escola dele lá, dando uma pena mais dura para quem merece e outras questões do gênero. Eu acho, né, Camusato, que passa por um processo da gente conseguir formar pessoas. E acho que a gente está aqui no Foro da Liberdade justamente que é um símbolo disso. A gente conseguir contaminar as pessoas e difundir nossas ideias. E, claro, elas vão respingar em médicos, em advogados, em juízes, em promotores, em arquitetos, em engenheiros. Então, eu acho que o nosso trabalho aqui, o trabalho da sociedade civil também e das entidades, é da gente formar pessoas com valores de liberdade. E só complementando, eu acho que o Camusato trouxe essa questão das redes sociais e é impressionante como isso impacta nos legisladores, né? Seja na Câmara de Vereadores, seja na Assembleia Legislativa, galeria cheia e rede social bombando em determinado tema. o deputado, o vereador, o senador mexe com eles. Então, assim, a sociedade, de fato, tem um poder que, muitas vezes, ela não percebe ou não entende como consegue, eventualmente, influenciar a tomada de decisão. Isso é muito presente. Eu me lembro, a gente propôs a reforma da Previdência do Servidor Municipal em São Paulo e tinha 30 mil pessoas na frente da Câmara de Vereadores. Os vereadores estavam apavorados, né? Olha, toda essa gente estão aqui nos pressionando para ser contra. Como é que a gente vai votar a favor? Então, assim, seja a rede social, seja e-mail, seja telefone, seja a galeria lotada de uma Câmara de Vereadores, de uma Assembleia, isso faz muita diferença. Uma pausa no nosso episódio. A PWR Gestão, maior empresa de consultoria empresarial do Norte e Nordeste do Brasil, cujo propósito é gerar riqueza e liberdade, atua como consultoria em todas as verticais da gestão empresarial, mentoria e treinamentos. Já são mais de 950 projetos realizados, mais de 600 clientes e mais de 15 mil empresários e gestores impactados. A PWR possui atuação nacional e internacional, com um time multidisciplinar, com mais de 80 consultores especialistas e uma estrutura própria para escalar o crescimento da sua empresa. Quer saber mais sobre a consultoria em gestão profissionalizada, em maior ascensão no Brasil? Acesse o link www.pwrgestão.com e acelere o seu crescimento. Voltamos ao episódio. A gente está falando aqui como o Estado funciona, ou deveria funcionar, ou como ele não funciona, como tu disse. Sendo esse ente não oficial, os influencers e toda essa massa crítica dentro das redes sociais, que acabam tendo um poder, não necessariamente estatal, mas um poder. Qual é a relação dessa rede, dessas pessoas que estão mexendo a cabeça das outras pessoas, no Estado em si? Elas estão puxando para o funcionamento do Estado menos eficiente, ou mais eficiente, não sei, ou um Estado maior, um Estado menor? Qual é o teu cenário que tu vê disso? Eu não sei se eu saberia dizer se elas estão puxando para um lado ou outro. É uma ordem aleatória. Cada vez pipoca um tema e se torna uma espécie de consenso social sobre aquele tema. O que eu tenho visto é que cada vez mais a gente está vendo algum tema viralizar em rede social, transpassar a rede social para a imprensa, da imprensa virar decisão judicial e depois o Legislativo criar leis sobre aquele troço, porque se chegou a um consenso, vou dar um exemplo, proibir canudo plástico. Cara, viralizou um vídeo na rede social de uma tartaruga com um canudinho plástico no nariz. Aí se chegou a um consenso que a humanidade estava matando tartaruga com um canudo plástico. Dali a imprensa repercutiu, foi para o Fantástico, foi para, enfim, dia seguinte nas câmaras do Brasil e lá fora estavam proibindo canudos plásticos. E aí, cara, não teve nenhum juiz para dizer isso aí não faz sentido, é a liberdade de empreender, e o artigo da Constituição que garante a liberdade. Sindicato dos produtores de plástico ficou desesperado, foi feito, foi vendido. E muito vereador naquela época dizia assim, mas eu não tenho como votar contra isso, olha só como é que está a rede social, eu chego na janta da família, esse é o assunto. É a imagem da tartaruguinha, né? Então, assim, bom, passou seis meses disso, aí começou a vir a informação. Os maiores produtores de lixo nos oceanos estão na Ásia e lá nos países pobres, ali próximo a Vietnã, Laos, Camboja, Coreia e tudo mais. O plástico no formato de canudo não representa praticamente nada. Existem outros tipos de lixo que são muito piores e que não estão sendo combatidos. E aí, depois que as pessoas começaram a se esclarecer que o canudo plástico não era um problema, ainda teve vereador que disse assim, então vamos proibir todos os plásticos, né? Já que não é só o canudo. Mas aí já não... Olha só, eu fiquei apavorado, eu pensei, caralho, vai passar... Desculpa aí, Francisco. Caramba, vai passar, vai passar tudo, copo plástico, prato plástico, vai passar a cara. Aí eu pensei, tão ferrado, como é que eu vou barrar isso? Porque eu tinha sido derrotado nos canudos por lavada. Só que aí o que acontece, aquela chama, da rede social, do jantar da família e do domingo à noite no Fantástico, apagou. Ninguém mais tava falando do plástico mais. Tinha sido o canudo. Então esses projetos morreram na tramitação e os próprios autores não tiveram mais interesse em seguir tramitando, que as pessoas pararam de falar nisso. Olha o poder que tem isso. Olha o poder que tem isso. Então esse negócio tá fora do radar, que é um pouco disso que eu tava mencionando antes. Tá, tu deu o caminho direitinho, né? De como o cara que é influencer chega a virar algo do Estado em si, uma obrigação para todos. Daí quando chega pra vocês, do Executivo, pra fechar o nosso caminho aqui, os caras do Legislativo decidiram um absurdo com o Kelly, tá? Vocês são, executam, eles têm alguma margem de vocês conseguir fazer alguma ação após o Legislativo fazer algo contra a liberdade? Se já tá na lei, vocês têm margem? Depende do prefeito ter coragem de vetar. Acho que isso é uma questão política e depende bem do que o Gamaloto falou, do arranjo político do momento. Então, assim, eu não vejo, a gente vê leis absurdas passando, né, no Rosato, e que sim, são sancionadas, são avalizadas pela opinião pública e consequentemente são votadas e aprovadas. Dentro do Executivo, a gente não tem muita... A lei se cumpre, né? Não tem muito margem de manobra quando é isso. Por isso que eu vejo que, assim, acho que realmente o Preciso do Legislativo com uma pauta reformista, uma pauta liberal e o Executivo que também, porque o Executivo também propõe lei. Então, o Executivo que também propõe a lei e revogue as que não seja nesse sentido de prosperidade para o país. Mas, assim, o que já vem muito pronto é muito difícil tu não conseguir cumprir. E, às vezes, a briga política inviabiliza outros projetos se valerem uma pena. Tem a alternativa do veto. Tem o desgaste político, mas se a pauta é importante, vale a pena usar a cartada do veto. O veto pode ser derrubado também, tem o risco em relação a isso. Então, se a pauta passou com uma votação muito expressiva, às vezes o veto, inclusive, não gera efeitos, né? Então, mas, tirando isso, fica difícil, de fato, você não cumprir uma lei, se ela foi aprovada e ela não tem nenhuma irregularidade, algum vício. Eventualmente, se tiver alguma inconstitucionalidade que possa ser levantada, a própria procuradoria do município, do estado, do governo federal pode levantar, mas aí vai para o judiciário, essa coisa toda. mas o executivo normalmente está, como a Júlia falou no início, obrigado a cumprir a lei, né? De certa forma, acho que eu tive um pouco de sódio, porque como eu trabalhei muito em gestão, gestão, normalmente, a proposta de lei é a do executivo. Então, ou a gente tirava o projeto que não interessava, ou a gente apresentava o projeto que nos interessava. É evidente que depois que vai para o legislativo, você perde um pouco do controle, porque daí os legisladores vão colocar as suas digitais ali, fazer as suas alterações. Mas pelo menos tem o vício de iniciativa se partir do legislativo, né? Eu, na minha experiência de secretária municipal, desenvolvimento econômico, então pega toda a atividade econômica da cidade, toda a parte de licenciamento, perceba alguns absurdos. E cabe a gente filtrar o que vale a pena também se brigar e ser cumprido, e o que que, ok, vamos conseguir outra coisa que vale mais a pena, enfim. Eu acho que aqui também, acho que a gente não pode ser purista, assim, a gente tem que enxergar as coisas como elas são. Então, assim, o ambiente governamental, enfim, ele é um ambiente político. Então, também, se tu precisa fazer alianças, se tu precisa conseguir aprovar coisas para conseguir entregar a tua meta maior. Então, eu acho que, assim, é bem como o Wagner falou, tem a feitura do veto, e tem, mas, às vezes, vale a pena comprar essa briga para viabilizar um projeto que talvez seja mais importante, que tenha um impacto maior. Coloco aqui na mesa também como um questionamento. Deixa eu botar só um elemento da importância da qualidade das pessoas que estão lá também, não apenas do viés, né? Durante esses seis anos de vereador e agora esses quatro meses de deputado estadual, depois de um tempo que está trabalhando no legislativo e interagindo com o executivo, começa a notar que tem pessoas que são muito, tem muita qualidade no que fazem, que são bons advogados no serviço público, são bons assessores parlamentares, ou mesmo o parlamentar tem uma visão interessante sobre como realizar as suas ideias. E aí a diferença na qualidade das pessoas é um negócio bem interessante no sentido de quanto que a gente consegue fazer as ideias avançarem e quanto a gente freia as ideias ruins. Exemplo, a gente já conseguiu interceder diante de uma derrota que nós teríamos em votação para aprovar uma emenda que tornava o projeto ainda pior, mas envenenava o projeto para derrubá-lo na justiça depois. Então a gente, sabendo o que é perder, conseguiu envenenar o texto, porque afinal de contas estava contaminado o ambiente por alguma ideia que era não necessariamente ruim, mas que tinha opinião majoritária, só que aquilo ali era tão flagrantemente errado que depois tu conseguia ganhar a tese no judiciário. Ou, num decreto, tu conseguia atender o interesse daqui a pouco de um grupo que tinha muita voz, só que tu atendia de uma forma que não necessariamente era o que eles queriam, mas politicamente eles ficavam sem ter como te rebater. Então tem formas inteligentes de conseguir conduzir essas agendas também, mas depende muito da qualidade das pessoas que estão lá. E aí vai na habilidade. Vou dar um exemplo para finalizar. Passou na Câmara de Porto Alegre uma certa feita um projeto para deixar algum tipo de doença, não lembro qual tipo de doença, sentar nos assentos preferenciais de ônibus. Tem todo um rol de critérios para sentar no assento preferencial. E aquele já era a décima segunda vez que a gente estava legislando sobre alguma nova coisa para ser critério de sentar nos assentos. e aí a gente envenenou o texto. Disse assim, não, a partir do momento que tem alguém que tem alguma condição que se acha na necessidade de sentar no assento e está liberado. Todo mundo adorou a ideia e basicamente a gente aprovou o bom senso. Quem se sentir na necessidade ou tiver necessidade usa o assento. e ficou. Júlia, tu comentou ali sobre a necessidade de se fazer acordos e vocês ainda estando dentro do executivo, vocês para passar alguma coisa, ainda mais se tu tem um legislativo que não é muito integrado às ideias, não está muito interessado, tem sua própria pauta, cada um tem sua própria agenda. Realmente, para fazer o negócio acontecer, tu vai ter que dar uma costurada política. Como é que tu consegue filtrar até onde vale a pena ir? O que tu aceita em troca de ganhar aquilo? E como é que tu sabe que tu não está na verdade causando um mal pior no longo prazo? Acho que é uma pergunta, Paulo. Fala que o Prefeitura de Porto Alegre e o Prefeito tem 15 partidos na base, não foi derrotado em nenhuma votação até o momento nesses dois anos e pouco, então acredito que a postura anda afiada. Mas assim, é o que o que a gente falou também, às vezes a gente coloca um projeto, tem algum governador que tem uma emenda que ele quer colocar, alguma coisa para aperfeiçoar ou para entender o seu grupo político, o seu interesse ou até sua visão de mundo e a gente não adianta, a vida é feita de negociação. Então a gente negocia até onde a gente consegue, até a gente pode, até a gente acredita que é o certo, porque também acho que o Executivo também quando propõe algum projeto de lei não tem autonomia, não tem a prevalência total da verdade que o nosso projeto é melhor e muitas vezes em emendas do Legislativo que são emendas qualificadas, emendas que somam ao debate, que somam à causa. Então eu acho essa questão muito particular, cada ação tem até o ponto, o limite até onde a gente pode ir ou até onde não é mais interessante e se recua do projeto, se postura de novo. A gente tem um projeto não é na minha área, mas é um projeto que vai ser bem polêmico que o amizade pode complementar, vai ser a concessão do DMAI, vai ser um projeto que vai ter que ser costurado também, porque dentro da prefeitura, dentro da base e dentro da sociedade em geral tem pessoas com visões de mundos diferentes, até que optam pela privatização, mas por qual tipo de privatização, por qual modelo, por quanto tempo. Então esse é um exemplo de um projeto que vai ter que ser costurado e que vai ter que ser aceito algumas exceções para tornar ele viável. Porque assim, e eu acredito que nós somos três liberais no governo, no executivo, no legislativo, a gente vai até o limite do apetite político. Mas que isso é impossível a gente, porque a gente não consegue colocar o ela abaixo na votação. Então acho que a gente está sempre testando o limite do apetite político. Conta um pouquinho de uma história tua aí, Wagner, tu que conhece bem isso. De uma história? Não, eu acho que tem valores que são inegociáveis, e questões que você realmente se tiver que ir em frente, melhor aprimão, melhor entregar a posição. Eu, graças a Deus, não tive nenhum momento como esse, até porque trabalhei com pessoas que compartilham os mesmos valores que eu, Paulo Ebel, Paulo Guedes. então não cheguei em nenhum momento em que pensei, bom, se é isso, se é isso, eu estou fora. É evidente que, como a Júlia falou, tem alguns momentos que você tem que fazer algumas concessões, conversar, ponderar, fazer com que algumas coisas que você pensava que fossem melhor de uma forma sejam conduzidas de outras, mas tem um limite que são aqueles valores que são inegociáveis, que você não passa de um determinado limite. Nem sempre isso é tão claro ou tão fácil de definir, mas no final das coisas no dia a dia você consegue. Eu não me arrependo de nada até hoje, das coisas que a gente fez, dos trabalhos que a gente executou, dos projetos que a gente apresentou. Então, eu fiquei quatro anos e três meses na administração direta e agora eu estou na administração direta em sociedade economia mista há mais de dois anos. Então, é possível manter os valores e também conseguir construir conversas, diálogos. A reforma da Previdência no município de São Paulo acho que é um exemplo interessante. É evidente que se dependesse só da gente a gente iria mais a fundo e ela seria mais rigorosa do que ela foi, mas também a gente sabia que precisava fazer algumas concessões e aí o Camozá trouxe aqui um exemplo de estratégia e um projeto que era muito ruim, mas também muitas vezes você tem a estratégia de fazer um projeto mais agressivo sabendo pontos que você vai entregar na mesa. Então, você apresenta um projeto que é um projeto que vai mais além, talvez seja até aquele mais além que você gostaria que fosse acontecer, mas você já entrega e já apresenta ele sabendo que algumas coisas vão ter que tirar ou algumas concessões e algumas vitórias você vai ter que dar e já identificando quais seriam elas, até onde você pode ir para não descaracterizar para aquele projeto não perder o objeto. A Revalda Previdência do Servidor Municipal em São Paulo acho que é um exemplo disso. A gente fez um projeto, apresentou, sabia que tinham pontos que iam ser debatidos e eventualmente tirados, no final das contas foi aprovado, não é exatamente o texto que a gente apresentou, mas um texto que foi muito importante, muito bom para a cidade de São Paulo naquele momento. Vocês falaram muito bem aqui do que está sendo feito, o que vocês estão fazendo e o que pode ser feito por alguém que defende liberdade dentro do governo, dentro da ação estatal. Mas o que deveria estar sendo feito? O que mais poderia estar sendo feito? Para quem está nos ouvindo aqui, para quem está nos assistindo, o call to action aqui, vamos regaçar as nossas mangas, vamos fazer alguma coisa que a gente não está conseguindo fazer ainda. Se vocês tivessem o poder de fazer isso, vamos ir para essa linha. Qual é a indicação que vocês dão? Eu, cada vez mais a minha visão de Estado, especialmente diante das ferramentas que a gente tem, é de conseguir retirando as pessoas do Estado, servidores do Estado, não concursando mais ninguém e fazendo com que o Estado possa absorver servidores que sejam excelentes, celebrantes e fiscalizadores de contratos. Para você ir terceirizando os serviços prestados pelo Estado, conseguir ter parceiros privados que possam entregar saúde, entregar educação, entregar zeladoria urbana, enfim, entregar os serviços que o Estado presta. Claro que também tem umas soluções que são tipicamente de Estado, com segurança pública, ou mesmo judiciário, que aí você pode preservar, mas nas outras áreas, basicamente, o Estado pode se tornar ao longo do tempo um grande gestor de contratos, que faz bons contratos e fiscaliza a execução desses contratos. E todos esses ativos, quando a gente fala sobre Estado, estou falando de Prefeitura, de Estado e de União, no Estado do Rio de Janeiro, tem mais de 3 mil escolas, tem o terreno, tem o prédio, tem o gasto de manutenção, tem a folha salarial, todas aquelas pessoas envolvidas com o trabalho escolar, e parece que uma das últimas coisas quando a gente fala de educação é aprendizagem. Como é que está aprendizagem? Porque aprendizagem, só pegar o exemplo da educação, que é uma temática que tem sido tão discutida no nosso país, a aprendizagem da educação estatal é uma droga há muito tempo. Há muito tempo. E a gente segue fazendo o mesmo modelo, basicamente, só botando mais dinheiro nisso. Então, assim, cada vez mais pensar em modelos que possam disruptar isso, contratar, contratualizar, fazer com que o ensino possa ser, seja através de uma escola charterizada, seja através de compra de vagas, seja através de outra forma de educação, formação e acompanhamento de professores, ou de incentivos financeiros para quem progride, ou para quem tem alunos que progridam. Então, assim, acho que existem algumas mudanças bastante radicais, e eu estou falando aqui de um cenário muito mais do estado da arte. O que efetivamente nós vamos conseguir fazer no curto prazo, acho que muito pouco, porque nesse governo federal nós não vamos ver uma mudança do perfil de governança. vai ser muito mais de gasto estatal, o estado conduzindo a agenda, o estado querendo ser pai e mãe de todo mundo. Agora, dentro da liberdade dos municípios e dos estados, a despeito das competências da União, tem bastante coisa que dá para ir fazendo. Acho que a prefeitura em Porto Alegre tem feito isso, o governo do estado tem feito isso, e a gente, no legislativo, e eu costumo dizer que é o poder gritão, a gente tem o dever de ficar gritando e puxando a corda para que a gente possa cada vez mais ter uma janela de trabalhar aqueles radicais, aquelas ideias que parecem mais ousadas, torná-las comuns. Aí no executivo, o executivo vai acompanhar isso, se a janela se direcionar para o lado de tornar palpável uma ideia que parece assustadora, porque ainda não é muito comum, o executivo vai acabar acompanhando isso também. Então, é isso que eu vejo para o estado, uma forma de melhorar o que nós temos hoje. Eu acho que um ponto que também é muito importante, boas políticas públicas, ou gente trabalhando e pensando política pública, pensando bons projetos, com técnica, com capacidade de comparar modelos que fizeram sentido, que funcionaram bem. Você pega, por exemplo, o marco de saneamento que a gente citou antes, é um avanço extremamente importante. Você precisa de todo um corpo técnico para montar um projeto como esse, o estado e tem bons técnicos. Esse é um ponto até interessante de trazer. Quando você começa a trabalhar, você vê que o principal problema não são as pessoas, são os incentivos, né? Os incentivos são ruins no estado, esse é o problema. Tem muita gente boa, tem muita gente que quer fazer diferença, tem muita gente que pensa como a gente que está lá dentro também, isso é interessante. E outra coisa, né, Wagner, eles também querem se blifar a vida deles. E o servidor também é melhor, ao invés de ele analisar o projeto 30 vezes, ele analisar uma bem feita. Então, acho que também é algo que a gente tem que desmistificar, né? Assim, o servidor também quer facilitar a vida dele, ele não quer ficar seis meses com o processo, tem que olhar 20 vezes, revisar 400 contratos. Então, acho que o servidor, o concursado, ele também tem essa... a família dele não perceba, mas ele também é beneficiado com a desprogramatização, possibilitação com a agilidade dos processos. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, eu já vi muitos prefeitos, principalmente de cidade pequena, aí sim, talvez tenha uma dificuldade maior de ter um capital humano mais qualificado para trabalhar, de se... Olha, eu não consigo botar um projeto em pé, eu não consigo fazer daqui a pouco uma charter, porque não tem um bom arcabouço, uma boa estrutura, uma boa técnica de como fazer isso, seja a técnica legislativa de fazer uma boa lei, seja depois, no momento de contratualizar, de executar isso no executivo. Então, o apoio também da sociedade estimulando e desenvolvendo boas políticas públicas, boas propostas de políticas públicas, especialmente com o viés das ideias de liberdade, eu acho que ajudaria muito nesse processo. Muito bem, vamos para o encerramento aqui, uma pergunta rápida aí. O que a sociedade tem que fazer para a gente conseguir continuar uma agenda reformista propositiva nesse país? Eu acho que tem que gritar. Eu vejo assim, até pela questão do barco de saneamento, a sociedade civil, as entidades têm que gritar, infernizar. Hoje em dia, eu só vejo, vem, quase nada, mas o que a gente falou, assim, que as sociais, influencers, a gente precisa dominar a opinião pública. A nível federal, só assim a gente consegue minimizar o dano que a gente vai sofrer. e acho que o marco de saneamento é um bom gatilho para a gente começar o nosso tipo de mobilização de contra o que está acontecendo e apoiar ações de privatização e de concessão que vão ser feitas por estados corajosos que vão estar assumindo um risco que não precisariam, porque agora essa questão do novo decreto isenta eles as responsabilidades. Eles poderiam deixar para uma próxima legislatura, poderiam deixar para um próximo governante comprar essa briga. Então acho que a gente tem que apoiar os líderes que vão ter coragem de fazer essa mudança necessária. Eu acho que a coragem aumenta quando tem o respaldo da população, quando tem o respaldo da sociedade. Mas é isso, eu acho que tem que ocupar os espaços, tem que aprender a debater, tem que aprender a ouvir. Não adianta nada também o grito pelo grito, a gente vê pessoal gritando lá dentro, palavras de ordem, eu cada vez menos acredito nisso. É evidente que você tem que ter firmeza, você tem que se posicionar, mas no sentido de construir, de propor, de fazer as coisas acontecerem. Gritar por gritar não resolve nada. Na verdade, você satisfaz uma parcela, um grupo, mas no final das contas mudança efetiva, transformação não acontece. Então, precisa sim ter voz, precisa sim ser ouvido, precisa ocupar os espaços, mas sem dúvida, sem a sociedade acreditar nas ideias, e aí vem o poder das ideias, e aí vem o trabalho que vocês fazem também no Tapa da Mão Invisível, se não vencer a batalha de ideias, não adianta, não vai vencer a batalha no iniciário, não vai vencer a batalha no executivo, não vai vencer a batalha no legislativo, a gente precisa vencer nos argumentos e nas ideias. Eu vejo duas coisas que as pessoas deveriam fazer quando pensam em as pessoas. Você falou uma frase muito boa, Wagner, que se não tiver coragem da sociedade para falar, não vai ter coragem da política para fazer. Eu vejo muito que a sociedade espera dos políticos a coragem que muitas vezes o cidadão não tem, não tem de botar um adesivo do seu candidato no seu carro, não tem de falar na sua rede social o que você acredita, você quer ter a voz representada, mas você não fala, o que você quer? Eu estava falando antes sobre Moisés Naim, sobre o fim do poder, sobre o poder das redes sociais e de influenciar pessoas e cada vez mais está descentralizado, mas para que essa ferramenta seja útil, as pessoas precisam falar, precisam falar o que elas acreditam, precisam falar o que elas querem, precisam cobrar que tenham representantes que executem isso. E durante a campanha eleitoral, a cada campanha eleitoral que passa, eu sou surpreendido por pessoas que eu nunca vi se manifestarem, vindo se manifestar, pegando adesivo, fazendo post na rede social, participando de eventos, e me frustro com muita gente que é super corajosa no cafezinho comigo para dizer, tá certo, tem que ir lá, tem que fazer acontecer e daí eu digo, cara, posso falar quem é teu candidato no teu grupo de futebol e ele, pois é, não posso, vou me indispor com o grupo e tudo mais. Então esse negócio de ser leão no cafezinho e de dizer que o cara fala muito bem na tribuna, o Camosata é foda, o Marcelo é foda, o Zema é um baita governador e tudo mais, mas daí o cara chega na empresa, chega no cafezinho, chega no jantar de família, o cara tá sempre quieto, porque eu não quero me dispor, porque eu não quero que me vejam como um radical, porque eu acho que isso pode ser polêmico, que eu vi na Choquei que isso aí não tá bem aceito. Então a gente tem que, a política é reflexo da sociedade e toda vez que a gente deixa de falar, deixa de falar quem é o nosso candidato, deixa de falar quais são as nossas ideias, deixa de falar no que a gente acredita, a gente tá dando espaço pra quem tá lá buzinando no nosso ouvido todo dia, fale pros nossos colegas que eles têm que votar diferente do que todo mundo aqui acredita. E eles têm feito isso. Nos últimos 30 anos, o Estado brasileiro tem crescido, a carga tributária tem crescido, a liberdade tem reduzido e a gente vem fazendo fóruns pra discutir como é que a gente recupera a liberdade. Olha, tá faltando muito mais ação do que penso. O penso, a gente já fez bastante, né? Aliás, tem país que já fez isso, é só seguir o que eles fizeram, aí precisa muito mais de gente que tem coragem de ir lá e fazer. Fazer pelo seu candidato e cobrar depois pro seu candidato execute o voto na hora da ação lá no plenário. Muito bem, pessoal, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.